Em Belo Horizonte, o Delta Fórum foi um verdadeiro encontro das lideranças de Minas Gerais. Foram mais de 250 municípios presentes, com gestores empenhados em simplificar processos e melhorar o acesso ao crédito em todo o estado. O André Laje acompanhou e traz o balanço desse evento. Chega ao fim a terceira edição do Delta Fórum, esse evento realizado pelo SEBRAE aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que reuniu lideranças de vários municípios aqui da região. Aqui comigo, a analista de desenvolvimento econômico, Vanessa Castro, para falar um pouquinho sobre o balanço desse evento. Vanessa, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Empreendedor. Conta para a gente, expectativa aí? Superou as expectativas? Superou as expectativas, André. O Delta Fórum é um evento para ser o encontro das lideranças do estado de Minas Gerais. Nós tivemos aqui mais de 250 municípios mineiros presentes, com mais de 281 autoridades, que nos faz acreditar que todos os conhecimentos passados aqui serão replicados nesses territórios, levando boas práticas e bastante inovação para a gestão desses municípios a partir de agora. Vanessa, eu cobrindo aqui o evento, a gente encontrou muitas pessoas que trabalham aí nas prefeituras, lideranças aí dos municípios, que falaram muito sobre a questão da burocracia para a abertura de empresas, enfim, da dificuldade e esse foi um viés tratado aqui no Delta Fórum. Conta para a gente, é um tema bastante importante. É prioridade estratégica do Sebrae, André. Nós temos aqui a desburocratização como uma das grandes bandeiras de trabalho. Simplificar os processos para a formalização de empresas nos territórios é fundamental para termos mais empresas, mais empregos, mais renda. Reter riqueza no município, gerar riqueza no município é fundamental para o desenvolvimento. E dele, você tem um cerne que vai replicando em várias áreas. Então, através do empreendedorismo, a gente consegue desenvolver um território em vários segmentos. Então, a gente apresentou também, inclusive, produtos aqui que o Sebrae tem. O polo de lideranças do Sebrae está aqui forte. Trouxemos palestras com esses conteúdos para que os líderes se percebam protagonistas da transformação e saibam que o Sebrae está com ele, para ele também seguir em frente e levar essas ações adiante. Certo. E aí, já tem uma expectativa de um próximo Delta Fórum aí? Quando deve acontecer? Tem sim, André. O Delta está na sua terceira edição e a próxima edição vai acontecer em 2025. Então, nós vamos continuar trazendo novos assuntos, novas tendências, mais práticas, boas práticas. E 2025 está aí esperando todo mundo aqui de novo. Certo. Vanessa, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Empreendedor. É com você, no estúdio.